A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom Bom Hello Ami Kullu Trollah Guru Dekhta-se Kullu Trollah Hello Kullu Trollah Guru Dekhta-se Abhi Dara Abhi Dara Kullu Trollah 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 O que é isso? 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 Alhamdulillah, nós temos 4 jovens e os gurus. Os gurus estão aqui.